Você tem problemas de gerenciar as ligações de sua empresa? Suas linhas ficam sempre ocupadas? A Intelbras tem a solução. Chegou o Minicom da Intelbras. Uma solução com um ótimo custo-benefício para a implementação de uma comunicação telefônica inteligente que integra, profissionaliza e permite o controle das ligações, gerando mais economia na comunicação de microempresas. A instalação é simples. É só conectar o fio da linha telefônica e sua central de comunicação já está funcionando. Sem quebra de paredes ou acúmulo de fios, tenha o controle da conta telefônica em suas mãos e profissionalize sua empresa, mesmo com falta de luz. Tenha mais de uma linha de telefone e não perca clientes. Possua dois ramais fixos, mais cinco ramais sem fio e economize com o sistema de redução de conta telefônica, selecionando a melhor linha para cada tipo de chamada. Faça chamadas em conferência com três pessoas conversando ao mesmo tempo. Atenda as chamadas do seu ramal no celular ou em qualquer número que desejar com a opção SIGAME. O Intelbras Minicom possui duas soluções adequadas à sua necessidade. O Minicom Solução Slim proporciona facilidades com um baixo investimento e utilização de sua máquina de cartão conectada com um ramal que só ocupa a linha telefônica quando estiver em uso. O Minicom Solução Plus possui todas as funções, com o adicional de um porteiro eletrônico e controle de acesso pelo telefone, além de um terminal executivo que possibilita a melhor gestão das chamadas. Minicom da Intelbras é mais profissionalismo e economia para a sua empresa.